Rádio Clube Americana Olha o time do Cascavel, pode marcar a bola batida e gol! Gol! É gol! Gol! Do Cascavel! A torcida e a força de um povo Que motiva em seu coração Na bobeada da zaga do time do 15 A bola enfiada Na intermediária Livre Apareceu o jogador do Cascavel Na saída do goleiro Oliveira Apenas rolou pro fundo do gol Quando eram passados os 30 minutos Desse primeiro tempo Aberto o placar aqui em Piracicaba É de Rafael ou Matheus? Camisa 26 Matheus, camisa 26 Faz um para o Cascavel Zero para o 15 Detalhe é seu Alisson Linda jogada da equipe do Cascavel no ataque A bola foi colocada para o João Anderson Ele fez o pivô O Matheus chegou de trás Apergou a bola Saiu cara a cara com o Oliveira Teve frieza na finalização Colocou a bola no cantinho Aperto o placar aqui do Barão da Serra Negra Agora 15-0 Cascavel 1 Matheus foi a rede Fazendo a história de um time vencedor Insiste aí no Cascavel Girou, bateu, é gol! Gol! É gol! Gol! Do Cascavel A torcida e a força de um povo Que motiva em seu coração Toda a garra que a gente pesquisa Lucas Batinha Cabeza Número 11 Aqui no Barão da Serra Negra Numa bola enfiada dentro da área Ela chamou a retombe A perna girou Com muita tranquilidade Chutou firme de perna direita Cruzada a meia altura Bola para o fundo do gol do 15 Na marca de 14 minutos Nesse segundo tempo Amplia o Cascavel Agora 15-0 Cascavel 2 O detalhe do gol é seu, Alisson Contra-ataque Aquele contra-ataque A gente disse que é o contra-ataque É o manac da equipe do Cascavel A bola espetada na ponta Para o nosso querido João Anderson Ele chegou, dominou a bola Achou o Lucas Batatinha dentro da área Ele recebeu Finalizou forte Finalização forte Com força A bola morreu No fundo da rede Do goleiro Oliveira Agora 15-0 Cascavel 2 Vitor Braga Toma a distância De longa distância Agora levantou na área Saiu o goleiro Sobrou para Matheus Belo Não consegue bater A bola bateu na zaga Voltou É gol Gol É gol Gol Do 15 de Piracicaba Ian Carlos Salve o 15 No vento Uma confusão dentro da área Um bate e rebate Ela sobrou para Ian Carlos Que de perna direita chutou Rasteiro Forte Bola no canto do goleiro André Luiz Para diminuir o placar E dar uma esperança Para a torcida do 15 Quando era o passar dos 17 minutos Esse segundo tempo Diminuiu o 15 Agora Cascavel 2 15-1 Detalhe do gol É seu Guga De tanto cobrar falta De tanto insistir Vitor Vargas Cobrou agora Fechadinha Certinha E aí No bate e rebate Matheus Belo Coen não se ganha Dominar E chutar cruzado E na pequena área O Ian Carlos Empurrou ela Para o canto esquerdo Do goleiro André Luiz Para diminuir o marcador E dar a esperança Ao torcedor 15 Agora 15 de Piracicaba 1 Cascavel 2 E aqui no estádio Barão da Serra Negra Em Piracicaba O Quinzão Sofre a primeira derrota No Brasileirão Na Série D 2 a 1 Para a equipe do Cascavel Matheus na primeira etapa E o Batatinha Na segunda etapa Fizeram 2 a 0 O Quinzão Diminuiu mais do que Sofre a primeira derrota Na competição É o vice-líder Do Grupo 7 Já a equipe do Cascavel A primeira vitória No Brasileirão Da Série D E o Kleber Gaúcho Fala sobre a partida Gustavo Tomazelli Rádio Clube Americana Kleber Gaúcho O time começou Com o ímpeto Para cima Mas aí o Cascavel Começou a Digamos assim Algumas vezes caindo E aí o time Deu uma caída Sofreu o gol Continuou pressionando Sofreu o segundo Essa questão De sucumbir Talvez a catimba Do adversário E digamos assim Deu umas caídas Talvez isso Que causou a derrota De hoje Eu te falo assim O que nos incomodou A gente Começou o jogo Buscando atacar E a gente percebeu Que o Cascavel Também Por vários momentos Até no início O jogo Jogadores Ao chão Buscando Já segurar o jogo Enfim Num determinado Momento do jogo A gente passou A ter um momento Defensivo No qual A gente já Externou para os atletas Que não gostamos Daquilo que nós vimos Num certo determinado Num determinado Momento do jogo Principalmente em relação Cometeu uma falta Que poderia ter feito E é uma situação O que você esperava Você esperava a campanha Do 15 até agora Vice líder Lógico que a derrota De hoje Não estava nos planos Mas a campanha No geral O que você esperava Até agora Boa noite Eu acho que Todos nós Temos consciência E temos consciência Que esse grupo É um grupo muito equilibrado A divisão A divisão é uma divisão Muito equilibrada Você não pode Achar que você está bem Na competição E nem que você também Está muito mal Na competição Nós esperávamos Estar na linha de frente Como nós estamos Infelizmente Essa derrota Dentro de casa Ela dói muito Pela condição Que nós conseguimos E o mais importante Que eu vejo Nisso tudo É que Nós temos Consciência Temos os pés no chão De que Nós temos condições Também de buscar Uma vaga Dessas quatro oportunidades Que tem dentro do grupo Você me pergunta Se eu gostaria De Era a nossa expectativa Obviamente que sim Nós queremos Andar na frente Sim Com todo respeito A nossa concorrência